Música 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 Meu coração A te ligeiramente apertar, ligeiramente machucar Carimbando essa emoção A minha primeira vez, que o amor é tão difícil de me rir Antes era só um amor, agora mudou muito bem Será que você sente o cheiro de você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Quando o amor te faz, te deixa sem saber como pode Quando ele te ligar, não tem pra onde você fugir Olha o teu amor que faz, ninguém não ouve que é assim Nada tem mais pra faz, te gravar esse amor em mim Então keita só que o amor é tão difícil de me roular E aí E aí E aí E aí